Por que um roubo a um dos condomínios mais bem vigiados da capital assusta tanto? Pelo seguinte, não porque as pessoas ali sejam mais importantes do que o cidadão comum que tem sua casa assaltada na periferia ou onde quer que seja. É porque ali existem trocentas câmaras vigiando, existe um rígido sistema para entrar lá dentro e mesmo assim os larápios foram lá pontualmente e levaram muita coisa a seu bel prazer. Isso prova o quê? Que ninguém está a salvo quando o banditismo deseja agir. Agora, todo tipo de assalto, de coisa que acontece, às vezes, muitas vezes tem a colaboração das próprias pessoas que residem ali. Olho no olho, não se pode ficar convidando qualquer um para festas e eventos. É preciso ter critério, porque as pessoas aproveitam sim. E isso vale também para pessoas que gostam de dar festinhas nas suas residências e, à vez, um convida o outro, o outro convida um e você leva o bandido para dentro da sua casa. Portanto, seja criterioso. Família é família. Você tem que saber quem entra e quem olha o que tem na sua casa. Porque esses larápios, esses vigaristas, essas pessoas que mereciam realmente ter todo o rigor que a lei precisa, ela cobiça tudo. E pior, às vezes cobiça até uma filha, um filho seu. Todo cuidado é pouco.